Começa com esse caso de um veículo incendiado no bairro Costa Rios, em Pouso Alegre, foi na noite desta segunda-feira. A polícia militar recebeu o chamado de um homem falando que tinha um cidadão em frente à casa dele fazendo ameaças de morte para toda a família, xingando todo mundo. Quando a polícia foi em direção ao local, ao bairro Costa Rios, chegou lá e encontrou o veículo do homem já em chamas. E aí o corpo de bombeiros foi acionado, mas não deu tempo de fazer nada, viu? O fogo consumiu, destruiu todo o veículo que estava estacionado na rua. A polícia militar começou a fazer uma ronda por aí em busca da pessoa que fugiu numa moto na companhia de uma mulher, com as características informadas pelo homem que chamou a polícia. A viatura conseguiu encontrar o autor aí, que seria o autor do incêndio. O homem foi preso de 25 anos, a mulher que estava com ele de 20 anos também foi conduzida para a delegacia. A polícia militar e a delegada de plantão na noite de ontem, o homem negou que tenha feito ameaças a essa vítima no Costa Rios, negou também que tenha colocado fogo no veículo, apenas disse que realmente passou pelo local e fez um xingamento se referindo ao filho desse homem dono do carro. A informação apurada pela reportagem do Terra do Mandu é de que o filho do dono do carro utilizava o carro e a desavença, o atrito teria sido entre o rapaz preso de 25 anos e o filho aí da vítima do dono do carro. Fato é que o carro foi totalmente destruído, o homem de 25 anos foi preso em flagrante, a delegada de plantão ratificou o flagrante, ele foi levado para o presídio de Pozo Alegre, a mulher liberada. Agora, os motivos que constam aí de qual, por que teria tido esse atrito, isso não foi dito nos depoimentos na polícia militar, nem na polícia civil, não consta no boletim de ocorrência.